E olha, mais um roubo, viu? Mais um roubo em padaria, foi registrado em Rio Preto, o estabelecimento fica no Jardim Conceição, eu tenho as imagens do Circuito Interno de Segurança. Olha só, o momento que eles chegam aí no estabelecimento, rendem os funcionários que estão no balcão fazendo atendimento, tem toda ali aquela ameaça costumeira, falando que está armado, eles estão com capacete na cabeça justamente para evitar a identificação. Um dá a volta e vai para o parte de dentro do balcão. Na sequência, o comparsa chega também, para quê? Vão para cima do caixa, eles querem todo o dinheiro que estavam lá. Pois é, conseguem, eles levam cigarros inclusive, e na sequência, tranquilos, vão embora, em plena luz do dia, levando todo o dinheiro de trabalho aí dessa padaria que foi registrada em Rio Preto. Na sequência, eles fogem em uma moto e até agora ninguém foi encontrado, o caso vai ser investigado.